Duas ocorrências policiais foram registradas em Manhoaçu nessa segunda-feira. Em um dos registros, um adolescente foi detido com materiais ilícitos. Já no outro, arma e munições foram apreendidas na zona rural. O Roberto Tomás está chegando com detalhes aqui. Boa tarde pra você, Tomás. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. Nico, é isso mesmo. A polícia militar lá de Manhoaçu, o tático móvel, cumpriu esse mandato de busca e apreensão no bairro de Santana, na casa de um menor de 17 anos. E com esse adolescente havia a denúncia que ele possuía drogas e outros materiais ilícitos dentro da casa dele. Os militares foram até o bairro de Santana e, através desse mandato de busca e apreensão, fizeram o primeiro contato com o menor de 17 anos e, depois, com os responsáveis dele. E, na casa, a polícia fez uma busca e encontrou três tabletes de maconha, essa droga que está aí aparecendo na tela, e também buchas da mesma droga e, além disso, porções de cocaína. A polícia sabia e já tinha informações que esse menor, ele era envolvido com o tráfico de drogas ali naquela localidade e também era uma pessoa que estava já sendo denunciada constantemente pela população de Manhoaçu. Então, cumprido o ato, ele foi levado para o Fórum da Cidade, e, posteriormente, para a delegacia, para prestar o depoimento ao delegado de plantão, já que esse foi um pedido do judiciário lá da cidade de Manhoaçu. Então, foi o mandado expedido pelo judiciário da cidade. No outro caso, Nico, na outra ocorrência, foi um outro fato que os militares estavam em patrulhamento ali na região de Manhoaçu e, ao chegar no povoado de Bom Jesus do Realeza, na BR-116, a equipe visualizou três pessoas que estavam caminhando pela estrada e, ao ver os militares, cada um correu para um lado do Nicomedes. E aí, a polícia, logicamente, levantando a suspeita do que motivou esses rapazes a correrem, então, foram até o local e lá encontraram essa espingarda que aparece aí na tela e também um facão. Mas, os três não foram localizados, já que já estavam na boca da noite e aí, eles desapareceram pelo Matagal. O material foi apreendido e foi entregue à delegacia lá de Manhoaçu. A polícia fez uma ressalva. Se eles quiserem reaver esse material, é só procurar a delegacia de Manhoaçu, viu, Nico? Mas, eu acho que eles não vão, não. Nesse caso, tem que ser com a arma registrada e é o proprietário ter o registro com a Polícia Federal ou com o Exército Brasileiro, né? Aí, se a arma está toda legalizada, vai buscar. Mas, nesse caso aí, se a arma está irregular, buscá-la a arma, Tomás. Você está querendo demais. Obrigado ao Roberto Tomás. Daqui a pouco ele está de volta com a gente aqui.